Operação Dark Shark Foi desencadeado pela Polícia Civil no sul do estado de Santa Catarina na manhã desta terça-feira a Operação Dark Shark que acabou investigando cerca de 50 contratos de licitação fraudulentos com prefeituras aqui no sul do estado de Santa Catarina Ao todo, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e seis mandatos de prisão preventivos na manhã desta terça-feira As prefeituras de Tubarão, Capivari de Baixo, Pescaria Brava e Jaguaruna foram alvos desta operação desencadeado pela Polícia Civil Antes de mais nada, a Operação Dark Shark tem justamente a ver com relação ao que teve de investigação com relação a esse trabalho da Polícia Civil que visou principalmente estar investigando contratos fraudulentos de empresas que tinham essas ligações, esses contratos licitatórios com a parte da iluminação pública dos municípios E esta organização, que acabou se tornando uma organização criminosa acabou fraudando licitações dentro destas prefeituras para que pudesse estar ganhando outros tipos de licitação para fornecer outros tipos de serviços para estas prefeituras em questão Então, por isso que esta operação acabou se tornando Dark Shark Vamos à explicação do porquê de Dark Shark? Shark é uma palavra em inglês, que a tradução significa tubarão Exatamente isso que você está vendo agora nas imagens do cinegrafista Nilson Carioca Então, Shark, Tubarão, Dark, Negro, Escuro leva e remete a algo que acabou acontecendo durante o período de investigação da Polícia Civil que se baseou desde contratos de 2017 até 2022 Dark Shark, Tubarão Negro ou Tubarão Escuro, Tubarão às Escuras que foi o que acabou acontecendo supostamente dentro dessas investigações Por quê? Porque um dos contratos, e era um contrato ativo de acordo com a informação supostamente da Prefeitura de Tubarão trazia a informação de que todas as lâmpadas de toda iluminação pública vingente na cidade acabou sendo trocada no mesmo período na mesma hora, no mesmo tempo A cidade acabou ficando cerca de um dia, dois ou três a gente não tem essa informação totalmente sem nenhuma lâmpada Ou seja, foi um contrato fraudado Foi passada uma informação mentirosa uma informação que não era verdade para o papel dando a entender, pelo contrato, de que a cidade de Tubarão teria ficado às escuras Por isso, Dark Shark E esta operação acabou trazendo esses problemas de licitação com essa organização criminosa dentro dessas prefeituras Mandados de busca e apreensão foram feitas em empresas, né, das pessoas que estavam ligadas a essas licitações a funcionários públicos dessas prefeituras e também as pessoas em suas próprias residências na manhã desta terça-feira A Prefeitura de Pescaria Brava acabou emitindo uma nota também nesta manhã, dizendo que não tinha mais contrato em ativo vingente com esta empresa que estava fornecendo esse serviço licitatório que havia quebrado o contrato e que estava com uma outra empresa fazendo o seu trabalho de manutenção de iluminação pública Então, quebrou o contrato e não tinha mais nenhum tipo de vínculo não foi feito nenhum tipo de busca dentro da Prefeitura de Pescaria Brava Mas o que foi feito com relação a isso são contratos antigos que tinham em vigência que foram analisados e investigados pela Polícia Civil Apenas como curiosidade, a Polícia Civil da cidade de Criciúma Tubarão, Jaguaruna, a DIC de Criciúma além da DEIC e outros órgãos também da Polícia Civil além da Polícia Científica acabaram atuando em conjunto nesta operação que acabou prendendo aí seis pessoas de forma preventiva Para finalizarmos as informações sobre a Operação Dark Shark que foi desencadeada na manhã desta terça-feira Além dessas seis pessoas, também dentro dos mandatos de busca e apreensão que tiveram a Polícia acabou prendendo 320 mil reais em dinheiro e mais de 7 milhões de reais em cheque É isso mesmo, 7 milhões de reais em cheques foram apreendidos pela Polícia Civil E a operação Dark Shark agora continua ativa, aberta e a Polícia segue fazendo as investigações para todas as duas maleções e um o movimento